Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo do Hard, rapaziada, é o seguinte, mano, eu tô invadindo o canal do Léo aqui, mano, hackeei aqui o canal dele, porque eu encontrei logo o cartão dele moscando, tá ligado? Na verdade o Léo sempre deixa o cartão moscando aqui, mas hoje eu tô afim de fazer uma maldadezinha, tá ligado? Ontem, rapaziada, eu fui no shopping com o Léo e com o Gui, mano, e a gente foi, tipo, literalmente dar um rolê no shopping, tá ligado, mano? Passar nas lojas, comer alguma coisa, comprar um tênis, umas roupas, umas paradas assim, e o Léo, mano, ele foi numa loja que tinha vários Jordan, e o Léo, cês tá ligado, que é viciado em tênis E eu falo viciado, porque isso daqui não é normal, rapaziada, o Léo tem muito, mas muito tênis, então isso aqui é uma coisa que ele gosta muito, mano, muito, 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 ele ama tênis, tem coleção de tênis E isso aqui é o que ele mais gosta, mano, uma pessoa, se ela quiser dar um presente pro Léo pra ele ficar apaixonado, mano, é um tênis, pode ter certeza que é um Jordan Mas ontem foi a primeira vez que eu vi o Léo ficar com dó de gastar o dinheiro dele com o tênis, tá ligado? Ele chegou na loja, experimentou, mano, um, dois, três tênis, tá ligado? Então, você botou uns tênis aí, também nada, nada, tá com dó de gastar, não, tá com dó de gastar Não, sabe por quê? Tem dinheiro, não quer gastar Sabe por quê? Porque eu tenho muito tênis, mano, eu gostei muito do tênis Eu falei pro cara, eu falei, mano, tá apaixonado? Então leva, abre o bolso, solta o bolso aí Não, Léo Não vou, só porque eu não vou Porque eu tenho muito tênis Cimentou três Jordan e ficou pensando, mano, será que eu compro, acho que eu tenho então tênis que não sei o que Eu falei, ah, mano, eu gostei do tênis, achei muito louco, muito bonito E o Léo, mano, tipo, ficou nessa, tá ligado? Ele tava com muita dó de gastar E aí, me deu a ideia, eu falei, mano, eu vou dar esse tênis de presente pro Léo, mano, logo os três, tá ligado? Só que eu não vou dar com o meu dinheiro, não Eu vou roubar o cartão dele, vou comprar os tênis pra ele Com o cartão dele, tá ligado? E vou entregar o presente pra ele, mano Como se fosse um presente real E depois eu vou falar que foi o cartão dele só pra eu ver a cara de tacho dele Então, Léo, essa é a minha trollagem Uma trollagem de presente Pra você, tá ligado? Eu vou comprar os tênis que você ficou morrendo de dó de comprar, mano Mas você vai gostar, mano Você ama tênis Então é isso, vem comigo pra zoeira Então, bora que bora Vou chamar até o Léo pra ir junto comigo Eu vou levar o cartão dele E não vou falar nada pro bicho que eu vou passar o cartão dele, óbvio Chama, rapaziadinha Vou explicar a Blaze como funciona pra vocês Bom, rapaziada Já tô aqui no site da Blaze E é o seguinte Pra você fazer o seu depósito aqui na Blaze Usa o Pix, mano É o mais recomendado e cai na hora, demorou? Lembrando Usa também o meu código Léo2022 Pra você ganhar bônus de até mil reais E também 40 rodadas grátis, rapaziada Então bora, rapaziada Que eu tô aqui no site da Blaze Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos Se você é menor de idade, não pode E você é maior e nunca jogou Vem com nós Que até o menino Ney tá aqui com a gente, meu parceiro Vem! Mano, hoje a gente vai jogar o novo jogo Que é o Slide, meu parceiro O Slide tá pagando demais Porque ele é o novo jogo Seguinte Tá vendo que ele tem um novinho aqui do lado? Mano, isso significa que ele tá pagando demais Por quê? Porque a Blaze quer que você jogue o novo jogo deles Que vocês gostem E como que vocês gostem? Jogando Eles vão pagando Tá ligado? Eles pagam mais Então vambora, rapaziadinha Vamos jogar o Slide agora Comecei meu jogo Como que funciona aqui pra você que nunca jogou Tudo que tá na quantia É o que você tá colocando no jogo E o alvo é o que você vai multiplicar ele Tá ligado? Então eu coloquei por dois Tudo que tem que cair É pra mais de dois Ganhei! Ganhei! Multipliquei a minha quantia Então eu ganhei Quatrocentos reais, rapaziada É isso mesmo Mano, olha o meu dinheiro atualizou Chama, vem com nós, meu parceiro Rapaziada, vocês entenderam como funciona, né? Vou colocar agora quentinho Aqui na quantia E aqui no alvo Eu vou colocar dois também Demorou? Então bora Comecei o jogo Vambora, vambora, vambora Vai rodando, vai rodando Vai rodando, vai rodando Rodou, rodou Tem que cair pra cima de dois, rapaziada Ah, ganhei 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 Chama meus amigos, mano Esse aqui é o novo jogo da Blaze É o Slide, jogo do foguetinho Se vocês gostaram, mano Vem com nós Mano, esse aqui tá brabo E também a Blaze tem vários outros jogos Que é o gráfico que vai subindo E não pode crachar Também tem outro que é o Double Que é a roleta Mano, tem a cor vermelha Preta e a branca Lembrando que a vermelha e a preta É vezes dois E a branca é vezes quatorze E tem o meu favorito, mano Que é o Minis Rapaziada O Minis é muito brabo Você não pode pegar as bombas E quanto mais diamantes Vocês vão pegando Mais vai multiplicando o seu dinheiro É muito massa Então é isso, rapaziada Esse aqui é o site da Blaze Lembrando pra você usar meu código Leo2022 Pra você ganhar bônus Demorou? Tem suporte 24 horas por dia 7 dias a semana Pra te atender Demorou? É isso Vem com nós Vem com a Blaze E chama Olá Chama Oi galera Vocês estão fazendo? Eu tô falando que sou o Julião Eu tô aqui na academia Vocês querem dar um rolê no shopping de novo? Tá bom, então eu quero Tudo pra cuidar Olha, você não é na academia De verdade Por quê? Vamos dar um rolê no shopping hoje De novo Eu tenho que ir muito na academia É que eu tenho que ir muito no shopping De verdade Não, olha o que ele falou É sério Julião, eu quero saber por que você não está vindo É isso que eu quero saber Fala, eu vou no shopping com uma amiga Eu ajudaria a gravar um vídeo Que ele tem que gravar um vídeo Vamos comigo, vai ser legal Vamos comigo, vai ser legal Julião, eu tenho que ir no shopping agora Vou gravar um vídeo O cara vai ter que dar um vídeo Mas... É que eu preciso na Zara Eu tenho que gravar uma pub lá na Zara E eu quero comer Eu tô com fome Você já comeu? Nossa, fome Muita fome Muita fome Se eu for comigo Eu vou pagar um bagulho pra você comer Uma batata recheada Pô, Julião O vídeo é muito importante Mas... É uma cada mesmo Tipo... Se eu não gravar Eu tô ferrado Isso, isso, isso Vamos comigo, vamos comigo também É, você não está me chamando? Vem, eu tô chamando você também Tô chamando os dois Vamos comigo O que você pediu? Não, o Leo acabou... Não, literalmente O Leo acabou de entrar no meu quarto E deitou aqui pra eu trocar uma ideia Aí ele chega Oh, vamos comer? Eu já pedi comida Mas pediu só pra vocês dois Agora são 7h49 já Eu já tô cedo Que deu, eu vou dormir cedo E faço as minhas coisas cedo, né? Mentira Mentira, muita mentira Eu só tô me cedo Muita mentira Eu vou ficar procrastinando amanhã Que nem a gente procrastinou hoje E ontem E anteontem de novo Tá no procrastinou Hoje, não pode procrastinar Eu fiz o que eu queria fazer Eu não fiz nada O Julião, velho Mandou Vamos aí, apaga o baguio pra eu comer Ah, eu não quero isso Eu tenho que gravar um anúncio na Zara, mano Ah, eu tenho que gravar um anúncio na Zara Ah, eu tenho que gravar um anúncio na Zara Ah, eu tenho que gravar um anúncio na Zara Ah, eu esqueço, parte e só o óculos Ah, deixou Deixou, então, Ramitão Olha, ele é legal Você vai estar hackeando as plataformas, viara Ah, esse cara Oi, eu vou... Você não vai mesmo, então? Eu espero que você arrumar Não, não Eu vou ficar aqui, mulher Eu pedi o iFood Não demorou Fica aí, então, ô, Zé Não, vai lá, então Não demorou Vocês podem ir na Zara? Hã? Vem o que no shopping? Ah, não sei Mas não é no shopping daí, Zé Ah, traz uma patatinha Traga Pode ser Dez Fechou Beijo Ô Que cara, eu não quis ir com nós Não Fecha Bora, bora Você vai ir desse jeito? Ou vai se arrumar? Desse jeito Não, mas você não vai se arrumar? Você vai que essa roupa aí? Não Gente, vai que essa roupa Não Eu não sei Você estava desse jeito Você estava agregado Você viu que eu estava assim Aí você ia falar Ah, eu vou desarrumar do mesmo Ah, eu vou estar agregado Então bora, então Partiu, rapaziada Ô, vamos aí Vamos aí, vamos aí Quem está aí? Tem ninguém? Ah, não tem ninguém Então vamos só nós Partiu, vamos para o shopping Ô, eu quero comprar Aquele tênis que eu fiquei Na loja ontem Tipo, escolhendo E não tive coragem de comprar Nem eu Muito caro, mano Muito caro, mano Eu tenho muito tênis Eu não tenho coragem de comprar tênis Não tem? Nossa, mas aquele tênis Eu juro por Deus Se eu tivesse meu número Eu levava ele embora na hora Não, eu também Não, mas tem seu número, Bu? Não, eu quero ver se eu tivesse coragem O meu é 43 Quer dizer, o meu é 42 E o seu é 43 Eu só não botei O meu não Se tivesse eu comprava Então É, mas eu estou com dó De comprar aquele outro lá Não parece ser tão legal Mas é isso, partiu Já chegamos aqui no shopping, rapaziada Meu Deus, que isso? Que isso? Que isso? Você quase que eu perdi o controle? Quase Olha aí, ó Esse cara Ah, pelo fim Você veio Eu sabia que você é mim Esqueça tudo, ó Eu deixei o Léo dar uma moda Tinha um carro forte hoje O que você achou? Está gostando? Legal, hein? Tem burra alguém Olha esse cara Bora aqui, bora Você gosta do carro? É É de pobres, né? É de pobres Eu vou ter muitas grana Mas eu vou trocar ele Você vai ver no meu aniversário O que eu vou lançar? Você vai ficar em choque Que ideia? Vai trocar? Juro por Deus Obrigado, né? Vai falar Que isso? Coisa louca Coisa louca E tudo isso com o salário Que o Lá da Hort me paga Tá ligado, né? Ah, esqueça tudo Você tá achando que eu pago Os meus funcionários de forma Escrava? Escrava? Não Aqui é de forma Bem generosa O bagulho é louco, filho Esqueça tudo, ó Chegamos, rapaziada Mano, vamos dar um rolezinho Comer Quem vai querer comer? Batata rinchada? Batata potato Batata potato, mano Hum, muito gostoso Bom, rapaziada Já estamos roletando aqui no shopping Mano, a gente já foi na Zara Já comprei um kitzão pra mim aqui de roupa Caraca E, ó Vou comprar um tênizinho agora Delis Só que é o seguinte, Léo O shopping já vai fechar E a gente não comeu ainda, rapaziada Ele não parou de comprar coisa Só come Eu vou fazer o seguinte, então Você vai lá na Jalobel Vai fazendo pedido pra nós Eu vou entrar Vou comprar o têniz que eu quero Porque vocês não querem comprar mesmo? Demorou Demorou? E de já eu vou lá Rapidão Senão vai fechar o shopping Beijo Ó, rapaziada Olha como ele vai, ó Mano O Léo vai lá na Jalobel Fazer o pedido pra nós O shopping literalmente vai fechar Então se eu Que ele parar comigo pra comprar o têniz Depois lá É, não vai dar tempo E óbvio que ele não pode estar junto comigo Quando eu for comprar, tá ligado? Então eu usei essa desculpa pra ele lá E agora Vamos vir aqui, ó Que eu quero comprar Os tênis no cartão dele, rapaziada Ó, rapaziada Os tênis que o Léo instrumentou, mano Era basicamente Esses daqui, tá ligado? Esse daqui é um Air Force Tá ligado? Olha que tênis maluco, mano Olha que massa E é o número do Léo, tá ligado? 42 Tem essa fitinha roxa aqui ainda, ó Que dá um destaquinho Mano, muito louco esse tênis E tipo, ele não teve coragem de comprar Daí, ó Mano, não teve um tênis Não quero gastar dinheiro Ele vai gastar, vai ser obrigado Eu vou comprar, filho Ó, ele cimentou esse verde também Tá ligado? Olha esse verde Que doideira Mano, maluco esse tênis E o outro Que esse daqui é o mais brabo, rapaziada Esse aqui se tivesse o meu número Eu levava Um Jordan, mano Olha isso Mano do céu Esse tênis eu queria muito pra mim Juro Quando lançou aqui no shopping Eu vim aqui só pra escolher ele, tá ligado? Eu vim aqui Na verdade era esse azul aqui, ó Azul com preto Esse aqui é azul com branco Mas isso aqui é mais da hora Eu vim aqui Não tinha meu número nesse Não tinha meu número nesse Não tinha meu número nenhum, tá ligado? Aí eu falei Ah, mano Nada a ver Porque esses tênis vendem muito rápido, mano Porque é literalmente coleção Então esse aqui como só serve no Léo Eu vou levar pra ele, tá ligado? Vou levar Ó, fazer o seguinte Eu vou levar só dois Porque eu tô levando no cartão do meu amigo Tá ligado? Então acho que é muita sacanagem E pra você? Ah, o meu eu não vou levar o de não Ou eu levo no cartão dele, será? Ó, eu não vou levar esse não Oi? Já faz o cartão de estourar de uma vez, né? É, já estourou tudo Porque o cartão do meu é sem limite Dá pra passar tudo Vou levar esses dois aqui, ó O Air Force e o Jordan, mano Pra Biff Então põe a balar Que eu vou passar o cartão do Biff Presente O presente A vida é só se vive uma vez Só se vive uma vez? É, sim Ó, rapaziada Mano, aqui tem dois cartões, ó O meu Tá ligado? Eu vou mostrar que o meu tem o número na frente O do Léo não tem, ó E o do Léo, mano Malado, escrito Léo da Hornet Chama Ó, rapaziada E ficou... Quanto que ficou? Ficou R$2,99,98 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 Débito Eu passo um débito? Débito ou crédito? É crédito É, mas crédito à vista Pra passar... Não sei, né, rapaziada Vai que eu passo um débito e não pago Vou passar no crédito, pelo menos É, o crédito é mais fácil de passar Crédito à vista Chama Será que é só aproximado ou por senha? Ele provavelmente vai pedir a senha pelo valor Ih, pediu a senha Ainda bem que eu sei Será que foi? Tá aprovado Esqueça tudo Chama Olha o presentinho dele Ele não quis comprar Comprei E não vou falar que eu comprei no cartão dele Fih Vou deixar no ar Vou largar uma do cebolo Vai receber a surpresa lá É Ela fez a surpresa pra ele Eu comprei no cartão dele Bom, rapaziada Então, ó Comprei aqui os dois tênis E agora eu vou encontrar o Léo, mano Lá na Gelobel Que ele já tá até fazendo pedido Pra nós comer, tá ligado? Eu quero ver a cara dele Quando ele descobrir, mano Que tudo isso daqui Foi no cartão dele Eu não sei se eu já falo na hora, tá ligado? Que eu passei no cartão dele Ou... Mano, eu vou falar que eu dei de presente pra ele Pra ver a reação dele Pra você vai ficar feliz E depois tirar toda a felicidade dele Falando que foi com o cartão, filho Então, bora que bora Encontrar o Léo Ó, rapaziada Cheguei aqui no restaurante Comprei um presente pra você Teus olhos Juro por Deus Mentira Aham Tá vendo que tem dois tênis? Aham E não é um meu e um seu Comprei os dois pra você, mano Mentira Juro, esse vídeo aqui é uma surpresa Você quer abrir agora Ou você quer esperar nós comer E chegar em casa? Agora Agora? Mentira Que você comprou esse Jordan pra mim, pai Mentira Olha isso Mentira Puta R$1.600 Esse tênis Credita? R$1.600 R$1.400 R$1.600 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 É louco, irmão Tá, mas é pesado, né? Fala aí Eu tô nervoso esse tênis, agora Agora você vai ter que pagar a janta pra nós Demorou? Então demorou Você vai pagar a janta pra nós Fechou Quero ver você pagando, hein? Eu tô pagando um tênis de R$1.600 R$1.600 Para mim, viado Você tá louco? Aqui o outro Aqui o outro Esse aqui é mais barato, é só 600 É os dois tênis que saiu ontem, não teve coragem Viado, mentira Eu juro, é o tênis aqui, poxa Tá ligado A cara dele de felicidade Sabia que você ia ficar feliz, mano Olha como ele tá feliz Pesado, né? Você é viciado, né? É, não teve coragem de comprar Mas eu fui um amigo Eu comprei pra você, fi, tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? É nóis Então agora você vai ter que pagar a janta, fechou? Pedi uma picanha Pedi uma picanha pra nós Arroz e mandioquinha Pão de alho e também maionese Nossa, que delicia Ih, eu quero muito usar, mano Você vai pôr agora? Põe no pé Deixa eu ver, qual que você tá? Ah, você tá com esse diário Nossa, você é pesadíssimo também O cara vai trocar de tênis no meio do restaurante Mas, tá bom Viado, que louco irmão Nossa Nossa Moleque do céu Gente, eles vieram Não, você tá maluco Se tivesse maluco eu levava dois Tô apaixonado por tênis Você é mancado, meu Mano, esse aqui coronado Você foi louco, mano? Fui louco, né? Fui louco Gastei uma grana com você, viado Mas é porque eu sou o melhor amigo, mano Você é mancado Quanto você gastou? Deu dois mil duzentos e noventa e pouco, eu acho Caramba, velho Eu não tô conversando, não Sério? Ah não, mas tem bagulho, tá aqui Já é meu parceiro Já comprei, já paguei Delis Tipo assim, eu ia comprar um tênis pra mim Mas aquele que eu vi ontem Um cara já levou meu número Tipo assim, é um tênis por número Tem um quarenta e um, um quarenta e dois, um quarenta e três Rapaz, eu vou levar só pro Léo, mano Que ideia? Ah é, eu trouxe só pra você De presente, tá ligado? Tamo junto Mas eu quero a janta Eu tô esperando a janta, filho Agora você vai ter que pagar a janta pra nós Demorou então, vou esperar Chama, rapaziada Mano, o Léo ficou feliz, hein? Olha a cara do bicho de alegre Opa! Quero comer, vamos comer agora, troca Vamos esperar chegar a comidinha E é isso Chama, rapaziadinha, ó Chegou o alimento Tá vendo, né? Esqueça tudo Ó Nossa, fez uma escolha boa, hein? Coisa fina Coisa finíssima Gostou, mano Tá cheirosa essa carne, hein? Gostei Gostou? Gostei E quando é de graça, é mais gostoso ainda, mano É o bolo que tem gosto Ah, é você, cara É pra mim, pô Tô tudo junto Te deu um presente, agora você vai me dar um presente Então vou pegar esse pedacinho aqui, ó Cara, eu sei caro esse bobinho Quanto será que vai dar conta? Uns duzentão? Uns duzentão Duzentão É É, mas eu te dei dois e pouco É, te dei dois e duzentos É Tô mal então É uma troca justa Troca justa, não? Troca justa Você gosta, né? Paga o padrão Olha aí, rapaziada Já comemos, estamos alimentados, estamos satisfeitos Vambora Delis Você vai pagar pra nós Quanto milhão? Duzentos e sete Duzentos e dezessete Duzentinho Deixa eu ver É, duzentinho delis Eu sei, vai ser no cash Você vai passar metade ou valor todo? O valor todo Trouxe o seu cartão? Trouxe Já vai, tem que ser no Pix Com dois cartões Com dois cartões Eu vou pago pra nós, deixa aqui Ah, não tem que demorar muito Passa o cartão aqui, já era Você já colocou aqui no Pix? Não, não Cancela, cancela Eu passo aqui no cartão Vai demorar do mesmo jeito Hã? Se ele lê aí vai demorar do mesmo jeito Vamos ver se vai Ah, paga então Deixa eu ver Acho que não deve Ah, já cancelou? Então eu vou pagar aqui, ó Deixa comigo, Leozito Deixa comigo Você vai pagar o... Crédito, né? Crédito Isso Você vai pagar o... O tênis E a janta, meu parceiro Eu sou brabo Minha mão, ó Oi, doutor Processano aprovado Seu cheio, hein, moço Vem com nós Valeu, jornada Você é bravo Tá ligado Tá ligado Meu pai é bravo, né? Partiu? Partiu O cara tá com sono, hein? Tá ligado Bora que bora Vambora Satisfeito Mano, paguei a continha pra nós Sim Deixa eu te dar um presente Segura aí rapidinho Deixa eu pegar um negócio aqui Seu cu O que? Seu cu Você não falou com o meu cartão, não O que? Você falou com o meu cartão? Como assim seu cartão? É meu É meu? O que tá escrito aí? Lada Hordity Lada Hordity? Ixi, então acho que eu paguei isso sem querer Mentira você comprou o tênis do meu cartão Não, pera aí Segura aí Mentira Mentira que eu comprou o tênis do meu cartão Mentira que eu paguei Como assim Como assim Ué, cadê seu cartão? Viada, se eu entrar aqui no meu banco e você tiver pagado no meu cartão Viada vai ser muito amancada, velho Muito amancada Eu não paguei, eu paguei no meu, eu não faria isso com você Mentira viada Não faria isso com você Mentira, você pode achar que eu paguei na sua frente Mas o tênis, dois mil reais, eu não faria isso com você Você acha? Eu não faria Faria Fernando Você não faria nada Se eu tiver Entra no aplicativo Mano, o meu parece muito bagulho Cadê o extrato bancário? Pessoa adianta Fila da... 2.200 reais 2.299 Caramba, por que você comprou no meu cartão? Eu não queria comprar, velho É meu presente pra você, cara Tá vendo? Eu... Eu consertei os seus medos Eu não quero comprar o meu cartão Eu te ajudei, eu consertei os seus medos Você tinha medo de gastar o dinheiro? Eu arrumei, fui lá e gastei pra você Consertei o seu medo Cara, você tá perdido Demorou Demorou E você achou que você tinha trazido seu cartão novo? Você peguei ele lá na sua casa, na sua mesa Não sei, mas ele tava comigo TDAH Ó, já vai esquecer o seu powerbank e os seus tênis aí O cara tá até sem rumo agora Ah, viado Foi só 2.200 mais 200 Foi só 2.400 Ah, que isso Meu Deus Para Que que é um piquezinho pra você Não é nada Viado Olha, você é uma cara Surpresa Oi, você tava tão feliz Você tinha que ver sua cara Cara Se tivesse visto sua cara você não ia estar triste agora Porque você ia ver como você tava feliz Não, eu tava Agora eu não tô mais Felicidade vai embora Caralho Cara, eu paguei, mano Viado, eu ratei seu cartão Vim aqui, gravei Mas ó, vamos olhar o seguinte então Pra você não ficar tão triste Pra você recuperar um pouquinho da grana de volta Eu vou deixar você postar esse vídeo no seu canal Pode ser? Uuuuh Uuuuh Tá, vai voltar um pouquinho da grana Para A rapaziada vai cascar, velho A rapaziada vai cascar muito A rapaziada vai cascar muito Olha ele fez rumo Pô, mó apresentão, tio Mó tênis legal Você ganhou, tipo, muita grana Dois e meio Foi muita grana, viado Só queria comprar esse tênis Porque ele é muito claro, viado É caro Mas agora você tem um tênis mais exclusivo de todos Cara, esse tênis aqui é muito caro, velho Ah não, esse não Esse aqui É, você já tá no pé na real Nossa, tira E a hora que eu fui comprar isso aí A mulher falou que o tanto de gente que foi lá pra ver esse tênis Mas não tinha o número delas Todo mundo quer esse tênis E agora você tem E eu paguei 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 Tá feliz? Não Tá sim Pat Caralho Eu adoro você ter um Jordan Nervoso Com a sua coleção de 97 tênis Tá bom, paguei esse vídeo Então vai Tá bom então Tchau, vambora Aí você tem que pagar o assinamento Devolva o cartão aí Não é boa Você que vem dirigindo Quem dirige paguei o assinamento Tá bom, eu pago pra nós então Cadê a chave? O cartão tá aqui né Tá aí Tá com você ou tá comigo? Ah tá aí Se tivesse comigo você ia ver